E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu irei fazer um comparativo do Nokia Lumia 530 Dual Chip contra o Blue Wind Junior, tá? Também é Dual Chip. Então, irei começar aqui pelo que vem acompanhando o aparelho, tá? Pois o Lumia 530 fiquei um pouco decepcionado. Então, vamos abrir aqui o Lumia 530, abrir aqui o Blue, vem o aparelho, tá? E a bateria já está colocada aqui. O Blue também vem o aparelho, tá? A bateria já está colocada. Bom, aqui o Lumia 530 vem, ó, o carregador. Não é estilo cabo USB. Vem o manual e é só, pessoal. Só, só isso, tá? Não veio mais nada. Ó, um aparelho, bateria, carregador, um kit de manual. Então, basicamente isso aqui. Então, é muito foda. O da Blue veio uma capa protetora, tá? Aqui o carregador de parede, tá? Fone de ouvido. O cabo USB, que é o mesmo do carregador, tá? Porém, se transforma em cabo USB. Manuais. Beleza. Veio essa película, tá? Própria para ele. E também na tela veio escrito e outra película aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, pelo menos esse veio. Então, a diferença aqui já é gritante. Um aparelho está com o preço até mais baixo do que o Lumia 530. Bom, então, vamos deixar isso aqui de lado. Beleza. Então, vamos aqui focar nos aparelhos. Então, como vocês podem ver, o Blue é um pouco mais diferente, ó. Um pouco mais comprido. Muito pouco, porém, é. A tela deles são ambos de 4 polegadas. Resolução aqui é um pouco maior, que 480 por 854 pixels, que dá 245 ppi. Aqui o Blue é 480 por 800 pixels, que dá uma densidade de 233 ppi, se eu não estiver enganado. Bom, aqui na parte frontal, não tem câmera frontal, não tem sensor de proximidade nem luminosidade. O microfone está aqui embaixo para as chamadas. Os botões aqui são internos, ó, como vocês podem ver. Perdendo aí um pouco mais da tela, tá? Deixa a tela um pouco menor. O Blue aqui, ele tem câmera frontal. É simples, porém, tem. Tem sensor de luminosidade e proximidade, tá? Aqui, ó. Os botões são aqui embaixo, deixando a tela um pouco mais livre, tá? Ficando um pouco maior. Ambos têm o Windows Phone 8.1. Ó, o ângulo de visão desse lado do Lumia 530 é ruim, tá? Ó, modifica as cores. Aqui não, nem embaixo, nem em cima. O da Blue aqui nas laterais é bom, não modifica, tá? Ó, porém, aqui em cima já modifica um pouco a tonalidade da cor, deixando mais escuro. Aqui na parte traseira do aparelho, nós já notamos uma diferença, tá? Aqui no Blue tem um LED, tá? Um flash de LED. Ambos têm câmeras de 5 megapixels, saídas do áudio. Ambos são áudios agradáveis, tá? Até uma potência legal. Aumentar e diminuir o volume. E aqui, ó, o de liga-desliga aqui, ó. No Nokia é o liga-desliga e o aumentar e diminuir o volume. A parte de cima, ó, fone de ouvido, fone de ouvido, cabo USB, cabo USB livre. Outra diferença aqui é na bateria, tá? Esse aqui tem uma bateria bem inferior. 1.440 mAh, e aqui, 1.940 mAh. Durou aí 3 dias no uso moderado e 5 horas no uso mais intenso. Aqui, 2 dias no uso moderado e 4 horas no uso mais intenso. Ó, a tela, como vocês podem ver. Bom, pessoal, aqui, ó, ambos eu instalei os mesmos aplicativos, tá? A execução aqui, basicamente, é a mesma, tá? Eles rodam os mesmos aplicativos, porém, como esse aqui é da Nokia, então, Nokia Creative Studio, Nokia Lumia Selfie e o Nokia Camera aqui não pega no Blue, tá? Pois é exclusivo da Nokia. Aqui, ó, a pontuação no AnTuTu, ambos marcaram aí 11 mil pontos, tá? Aqui é como eu tirei o cartão SD desse aqui e passei para esse. Ficou indisponíveis aqui, ó. Ambos têm aí a funcionalidade de comando de voz, ó. Oi! No caso aqui, já está em português, tá? Não necessita de internet. E aqui, ó, está em inglês, porém, você pode baixar a voz em português, tá bom? Aqui, no caso, para fazer pesquisa, necessita de internet, tá? Porém, comando de voz não necessita. A câmera deles são bem parecidas, tá? O diferencial aí é que esse aqui tem flash de LED. E a câmera... Ambos aí... Tem essas funcionalidades, ó. No caso, essa aqui é auto-foco, tá? Você consegue tirar melhores fotos, tá? Principalmente macro. Aqui não é auto-foco. Mesmo em outro aplicativo aqui, não é, tá? A câmera frontal, esse aqui tem, esse não tem. O Nokia. Então, a parte de navegação aqui deles também são bem idênticos, tá? Conectando. Ambos têm Bluetooth, GPS, navegação offline. Dual-chip, no caso aqui é micro-chip. E aqui é chip padrão, tá? Chip maior. Vou abrir aqui para vocês verem. Ambos têm... Ó, aqui para abrir você tem que mandar o dedão na câmera, tá? Ó, o tamanho da bateria e o tamanho da bateria. Ó, então... 1.950 mAh. E aqui... 1.430 mAh. Menor ainda do que eu tinha falado. Então, pessoal, aqui é micro-chips. Aceita cartão SD até 128 GB. Aqui é o segundo chip. Aqui, no caso, são chips padrões. Ó, aqui é o adaptador do meu. Chips maiores. E aceita cartão até 64 GB. Então, pessoal, ambos têm 512 de memória RAM. Um processador Snapdragon 200. Quad-core de 1.2 GHz. A memória interna deles são 4 GB. Porém, disponível para o usuário. Basicamente, 1 GB e meio. Ambos enviam aplicativos para o cartão SD, tá? Então, aí eles se competem. As ligações, áudio nas ligações, em músicas, ambos também são bem parecidos. Então, pessoal, para não falar que o Nokia Lumia 530 ficou tão abaixo, o sensor dele aqui, ó, de captação do sensor de movimento aqui do toque, é melhor do que o da Blue, tá? Como vocês podem ver aqui, é mais fluido, ó. E aqui, dá esses pequenos lags para fazer a transição, tá? Ó. Tá. Não sei se dá para perceber aí no vídeo. Outra coisa também que eu achei que é um pouco melhor é o teclado, tá? Vamos ver aqui, novo. Ambos são bem idênticos, porém, o da Nokia aqui, para você teclar, ele é um pouco melhor, tá? Parece que você erra menos no da Nokia do que no Blue. Outra coisa também é que aplicativos são mais compatíveis com o da Nokia do que com o da Blue, tá? Muitos aplicativos para câmera não abrem no da Blue, tá? Aqui o ProShot, ó, como vocês podem ver, ele vai abrir, você pode até baixar, porém, abre e fecha, como vocês viram. Então, os da Nokia, que são exclusivos da Nokia, os da Nokia não pegam no Blue. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi um comparativo um pouco básico, porém, era somente para mostrar um pouco mais as diferenças deles. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, compartilhe o vídeo e deixe em comentários. Valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL